Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus também. Então, faz tempo que eu não posto nenhum vídeo, né, e aí eu comecei a fazer essa pintura, praticamente tá pronta, totalmente seca, tá? E eu deixei duas pérolas aqui sem terminar e eu resolvi gravar como eu pintei elas, tá? Eu tô usando areia de fundo. Tô usando um pincel número 6 da referência 421. E daí eu preenchi ela toda com a tinta na cor areia. Vou lavar meu pincel. O outro caiu, deixa eu pegar outro aqui. Eu vou usar cinza, esse é cinza mesmo, tá? Só cinza, a cor. Agora, eu usei uma referência, tá? Na internet, da internet, que eu achei no Google. Vou mostrar aqui. Ó, essa é a referência. Conforme lá na minha referência, eu vou pôr um pouquinho do cinza aqui, ó. O que que eu fiz, ó? Deixa eu mostrar de novo. Ó, eu encosto só a pontinha aqui, ó. Ó. E vou tirar ainda o excesso lá no pano. E vou lá de quina, assim, ó. Como tinha tinta só de um lado, ele vai aplicar a tinta onde tinha ela. Agora, eu vou pegar o caque e vou fazer o mesmo processo. Vou pegar uma quininha de tinta no pincel, ó. Assim. E vou vir agora na parte de baixo. Ao contrário, ó. Eu limpo lá no pano, tiro o excesso da tinta. Vou tirando, limpando. E vou vindo com o pincel sem tinta nenhuma. E espalho. Não lavei meu pincel. Eu vou pegar um pingo de tinta branca. Vou pôr aqui. Vou aqui, ó. Vou limpar meu paninho. Tirei. E vou girar, ó. Um movimento circular. De novo, eu pego um pinguinho de tinta. E vou fazer isso aqui, ó. Quase acima do caque, ó. Foi pouca tinta. E vou espalhando. Apagar o brilho, ó. Agora, eu vou pegar um pincel. Zero. Porém. Gente, esse pincel aqui. Ó. Não tem nome nenhum nele. Eu comprei ele na... Na Shein. E vem um pacotinho com dez pincéis. E eles são muito bons. Tem vários tamanhos que vem no pacotinho. Aí eu vou molhar a pontinha dele. E vou fazer as luzes. Quem não tem esse pode ser o pincel zero. Eu tô usando ele porque eu gosto dele. Ó. Apliquei, tiro lá meu excesso e com ele mesmo eu tiro um pouco do excesso da tinta. E na parte de cima também, ó. Tiro o excesso de tinta. E espalho com ele mesmo. Agora eu volto com o pincel seis. Da referência quatro, dois, um molho, uma quina de novo de tinta, ó. Com o caque. E vou fazer uma mancha mesmo aqui, ó. Como tá nessa aqui, ó. Ai, você estragou a pérola. Ah, ah. Lavo meu pincel. Tiro o excesso. De novo. Só que essa eu quero que fica marcado. Porém, ó. Veja que aqui ainda continua o ponto de luz que eu preciso. Sem tinta nenhuma no pincel. Eu tiro o excesso. Agora, de novo com aquele pincel. Lembrando que eu uso o pincel de acordo com o que você achar que precisa aí. Agora, aqui, realmente, eu vou depositar um pingo grande de tinta. E vou fazer alguns pontos de luz. Só com traços. Pequenos traços, ó. Isso é conforme a minha referência. Tá? Então, ó. Agora só falta uma pérola. Aqui tem uma grande, ó. Aí é conforme a minha... Aqui são pérolas douradas. Uma pérola transparente que tá passando o cordão por dentro. Tá? Outra pérola. E é assim que eu pintei elas. Espero poder tá ajudando. E assim que possível eu vou voltar a fazer mais vídeos pra vocês. Tá bom? Beijos. Até a próxima. Tchau.